Esse outro exemplo, pessoal, que eu achei bastante interessante é o fósforo, e nós vamos falar um pouquinho de polimorfismo. O que é polimorfismo? Polimorfos, na realidade, são materiais compostos pela mesma composição química, pelos mesmos elementos químicos, mas apresentam um arranjo espacial diferente. Então, os átomos apresentam uma estrutura diferente, os átomos estão organizados numa estrutura diferente, e com isso nós vamos ter propriedades físicas e químicas diferentes. E, consequentemente, isso está relacionado à estrutura cristalina ser diferente. Então, o fósforo, que é o P4, na realidade, o elemento fósforo, ele existe em dois arranjos possíveis, tá? E um arranjo seria esse aqui que vocês estão vendo, que é o fósforo branco, tá legal? E esse outro arranjo aqui seria o fósforo vermelho. Então, nós temos dois sólidos diferentes para o fósforo, um que é vermelho e o outro que é branco, mas é tudo fósforo. A composição química é a mesma. Mas, pessoal, o que tem de diferente, né? Observem os desenhos. Esse primeiro desenho, nós temos quatro átomos de fósforo, e esses quatro átomos de fósforo, eles estão unidos, formando uma única molécula que tem o formato de uma pirâmide, ok? Já no fósforo vermelho, nós temos quatro átomos de fósforo também, só que esses quatro átomos de fósforo, um desses quatro átomos, ele está ligado a um outro fósforo da outra piramidezinha, formando um polímero, ok? Então, o fósforo vermelho, ele é um polímero. Eu tenho várias unidades de repetição dessa pirâmidezinha que corresponde aos quatro átomos de fósforo. Já no fósforo branco, a terceira ligação, ó, ela se fecha aqui atrás, ok? Formando a pirâmide perfeita. E aí, nós vamos ter várias moléculas com esse formato da pirâmide, todas soltas. No fósforo vermelho, essas pirâmides estão todas unidas, formando um polímero, uma macromolécula. Então, as propriedades vão ser diferentes, tá legal? Aqui, nós temos a imagem do fósforo branco. Então, veja, o fósforo branco é formado por várias moléculazinhas, né, que tem esse formato de uma pirâmide. E o fósforo branco, pessoal, ele é extremamente reativo, tá? Ele deve ser armazenado, né, vocês estão vendo ele aqui num frasquinho com água, tá? Ele deve ser armazenado totalmente distante do contato com o ar, tá? E, além disso, ele é um material, na realidade, que o simples choque mecânico já é o suficiente pra desencadear uma reação com o ar e o material passa a ser extremamente explosivo, tá? Aqui vocês têm uma imagem que foi utilizada na época da guerra, tá? São queimaduras causadas pelo fósforo branco, tá? Então, ele é extremamente reativo. E por que que ele é extremamente reativo? Deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui, que tá tampando, acho que um pouquinho pra vocês. Por que que ele é extremamente reativo, né? Existe uma tensão entre essas ligações, tá? E eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Acho que não tá atrapalhando muito eu deixar a minha imagem aí, tá? Pessoal, o fósforo, ele é um elemento do grupo do nitrogênio. Então, ele realiza três ligações químicas, tá? Então, ele tem três elétrons desemparelhados e ele tem um par de elétrons livres. Se nós considerarmos a geometria de um átomo de fósforo, seria isso aqui, um tetraedro. Tá? Então, eu teria esses três elétrons, vamos dizer, fazendo ligações. E aqui onde eu estou com a mão, seria um par de elétrons livres. Então, as moléculas de fósforo, teria uma geometria piramidal, tá? O que que tá acontecendo ali? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não vou conseguir construir essa pirâmide que é formada pela combinação dos átomos de fósforo. Por quê? Ó, aqui eu alinhei pra vocês, ó, com o meu modelo, três átomos de fósforo. E eu teria que ter um quarto átomo de fósforo, que seria esse aqui. E o que que eu precisaria fazer? Vocês vão ver que se eu tentar fazer isso, vai desmontar tudo, tá? Mas o que que eu deveria fazer, ó, já tá desmontando aqui. Deixa eu arrumar aqui de novo. Eu teria que fechar, na realidade, esse sisteminha aí que eu montei. De modo, tá, eu vou, ele tá todo, já desprendeu tudo aqui. Mas se vocês observarem, ó, eu teria que fechar aqui. É, eu não vou conseguir montar. Mas eu teria que fechar aqui embaixo, tá bom? Formando esse triângulo e depois unir essa ponta aqui com o triângulo formado. É que o outro caiu aqui no chão, não consigo pegar pra vocês agora. Ah, mas nós tínhamos... Deixa eu colocar esse outro aqui. Nós tínhamos aqui, ó, eu teria que fechar aqui, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Peraí que minha mão tá na frente, né? Ó. Eu teria que fechar... Essa estrutura aqui, ó. Tão vendo o triângulo aqui formado. E depois esse outro aqui, eu teria que unir aqui embaixo pra formar realmente essa pirâmide. E vocês estão vendo que eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque se eu tentar fazer isso, eu tô tensionando. Porque os átomos de fósforo, eles apresentam uma distância entre esses elétrons ligantes equivalente a de um tetraedro. E aí, quando eu tento formar essa pirâmide, eu tô, na realidade, promovendo uma distorção, né? Uma tensão aqui. Eu tô forçando, né? Uma... Uma... Digamos assim, eu tô forçando uma posição que não é favorecida. Porque, na realidade, o ângulo de um tetraedro, que seria o normal esperado pra um átomo de fósforo, o ângulo de um tetraedro, é na ordem de 104 a 107 graus de distância. E quando eu tento construir essa estrutura com os modelos, quando eu tento construir essa estrutura correspondente a essas moléculas com os modelos, eu estou tensionando de modo que esses 104, 107 graus, na realidade, se torne 60 graus. Então, é como se eu estivesse forçando mesmo, tensionando. Aonde eu quero chegar com essa questão toda? Por que que o fósforo, ele é extremamente reativo? Ele é extremamente reativo porque essa combinação dos átomos é uma estrutura no qual os elementos estão alocados de uma maneira totalmente forçada, uma maneira totalmente tensionada. Então, qual é o propósito? O propósito é que ele encontre uma outra substância, reaja rapidamente, pra voltar a ter uma estrutura com um ângulo de 104 a 107 graus e não 60. Então, esses átomos, eles estão tensionados. E, por conta disso, eles são extremamente reativos. O fósforo branco é muito mais reativo do que o fósforo vermelho. Tá legal? E aí, deixa eu só arrumar aqui a minha imagem, que eu mexi aqui. Tá legal? E aí, o que que nós temos, né? Falar um pouquinho pra vocês do fósforo vermelho também, tá? No fósforo vermelho, o que que vocês observaram na realidade? Que a estrutura, ela é polimerizada. Não é mais formada por pequenas moléculazinhas independentes. Essa estrutura polimerizada, ela diminui um pouquinho a tensão, né, ocasionada por esse agrupamento. Então, ele não é tão reativo como o fósforo branco, mas ele é reativo sim, tá bom? Então, não há necessidade de você armazenar em água com o fósforo branco e nem na ausência de oxigênio. Uma coisa que é interessante é que o fósforo mesmo, ele está localizado aqui na caixinha, tá? O palito de fósforo não é fósforo, né? O que a gente tem aqui no palito é o P4S3, é um outro composto. O fósforo mesmo, ele está localizado na caixinha. Por quê? O fósforo vermelho, para que ele reaja com o oxigênio, nós precisamos ter atrito mecânico. Então, se eu tiver um choque mecânico, tá? Entre esses fósforos aí com o oxigênio, nós teríamos aí a ocorrência da reação, que seria uma reação aí bastante esotérmica e explosiva, tá? Então, essa reação, ela é iniciada pelo atrito. Então, por isso que a gente risca ali na caixinha, né? Mas, o que que acontece? Por que que o fósforo, ele está na caixinha e não no palito, né? Porque, na realidade, quando é feito o transporte, esses palitos, na realidade, eles iam se chocar um com o outro, né? Eles iam entrar em atrito dentro da caixinha e isso poderia causar acidentes durante o transporte, tá? Então, na realidade, o fósforo tá, né? O fósforo puro tá aí do lado, tá? Na caixinha e não no palito, tá legal? Então, ele é reativo? Sim, é bastante reativo. Mas, não tanto reativo quanto o fósforo branco, tá? Porque no fósforo branco, o tensionamento da estrutura é muito maior. Então, acaba sendo, é uma estrutura muito mais forçada, vamos dizer, e por conta disso, acaba sendo mais reativo. A tendência é que ele volte ao ângulo natural do átomo de fósforo, que é na casa aí de 107 graus, tá legal? Não?